Falar um pouco de produto, pra quem tá até agora no vídeo aqui, é legal. Como escolher um produto pra quem tá querendo começar agora? Pronto. Um produto assim, fácil. Vamos supor que você... Ah, vamos... O cara começa a vender amanhã. Perfeito. Pra ter um produto, você precisa de um nicho. O maior erro da pessoa que entra é ela descobrir o nicho. Ah, qual nicho eu vou escolher? Aí, vamos lá. Tu mora com a esposa, com a mulher? Mora com quem hoje? Eu moro só. Só? Mas antes você morava com a sua mãe. Tem irmão? Tem. Um irmão? Dois irmãos. Dois irmãos. E tu morava com a tua mãe e tem dois irmãos. Então, a comunicação com a figura feminina de referência era mais sua mãe. Sempre. E a maior comunicação na figura masculina era mais seus irmãos. Só que você tinha mais contato com quem? Com sua mãe ou com seus irmãos? Diariamente. Minha mãe. Sua mãe. Perfeito. Então, você entende um pouco da cabeça feminina, da cabeça das mulheres. E como sua mãe se comporta, o que ela gosta de comprar e por aí vai. Mesma coisa que eu. Por coincidência, a menina pode ver... Uma planta. Uma morquídea. Velho, dá maior valor a uma plantinha, né? Seja ela descartável, seja ela... De verdade. Pronto. E aí, esse... Onde eu quero chegar? É aí, você escolher um nicho que mais você tem afinidade ou mais você conhece a persona que vai comprar o seu produto. Então, tem gente que eu vejo, sei lá. O cara que é mecânico. Aí, vai inventar de vender produto de... Beleza. Beleza. O cara não sabe nem como... O cara nem sabe a diferença de um brilho pra um glitter. De um rímel pra uma sombra. Aí, o cara, quando vai tentar vender, vai tentar procurar esse produto vencedor, achando... Ah, porque eu tenho loja de beleza feminina. Mas, eu já tenho. Eu tenho filha mulher. Fui nascido e criado com a minha mãe. Tenho... Sou casado. Então, eu já sei como funciona esse universo feminino. Agora, se me perguntar... A Fábio já pescou na vida? Não. Nunca pesquei. Eu vou inventar de vender um produto de pesca? Jamais. Aí, tá escolhendo o produto. Vá pra produtos que você... Vá pra nichos que você tem mais afinidade, que você conhece mais o avatar, a persona, pra entender como você pode escrever a cópia desse produto, escrever a prova social, fazer a narração, testar interesse e por aí vai. Depois é que você vai descobrindo uma infinidade de misteiras de produtos dentro do nicho que você quer. Não, respondido com muita clareza aí pro cara começar com o produto, né? Mas, vindo assim, se contar tudo, mamão com açúcar. Uhum. É fácil. Ah, não é muito fácil. Três erros que te fudeu de verdade. Tem três erros aí pra galera não cometer esse erro. Três erros. Primeiro, não existe verdade absoluta. Como assim? Eu absorvia conteúdos e esses conteúdos eram, claro, né? Sou especialista no passado. Ferramentas e estratégias pra você seguir. E eu segui exatamente. Só que isso era a verdade do cara, não era a minha verdade. Não existe verdade absoluta. Se você tentar aplicar 100% a qualquer metodologia que qualquer pessoa passa, você não vai conseguir a 100% de assertividade. Você sempre tem que se adaptar. Então, o erro foi bastante comum meu tentar duplicar todas as coisas que o cara fazia. Poxa, mas esse cara fez isso. Por que eu não consegui ter resultado? Porque eu sou outra pessoa, tá? Porque eu escrevo diferente, porque eu testo diferente, porque eu penso diferente, por aí vai. Outra, trabalhar ansiedade. Meu amigo, eu não tenho noção da quantidade de caganeira que eu tive com ansiedade, com o produto, com a grana que eu botei aqui e não voltou. Com a campanha que eu subi e não deu certo. Com o produto que eu testei e não deu bom. Com a grana que eu investi, com o tempo, com a noite mal dormida, no outro dia ela me cagava. Isso era pro bem ou pro mal, né? Quando eu perdia a grana que não deu certo e quando eu ganhava também. Você tá doido, macho? Quando eu soube, quando eu vim ali, o primeiro milhão que eu acertei, que eu, irmão, agora eu vou comprar uma casa pra minha mãe. Foi dois dias de Mosec, mano. Pra ver se fechava o caneca. Ou se trabalhar ansiedade. E outra, erro principal. Achar que eu era bom o suficiente pra não buscar conteúdo e... Que eu não comprava aventura, não comprava curso, não buscasse mais conhecimento. Que cagada que você fez, né? Então, tipo, foi dois anos me investindo tempo, dinheiro, tendo resultado, mas não par, tá? A partir do momento que eu tive o par, é que eu me conectei com a galera, comecei a participar mais de evento, comecei a investir em conhecimento. Vê outras pessoas e pagar mentoria, algum curso, alguma coisa, negócio. Foi, tipo, ah, velho, mas eu achava, caramba, velho, tinha esse curso de dois mil contos, é muito caro, muito caro. Mesmo podendo pagar. Achando que eu achava, já tava fodão. A faculdade custa quantos mil hoje? Se for medicina, mais de quinhentos mil pra pessoa se formar. Muita coisa, cara. Inclusive, você tem esse treinamento hoje, que é o ABC do Drop, né? Isso, isso. Completo? É, tem um conteúdo introdutório pra galera cabaço, tá? Galera do Beabá ali. Tô começando, não sei o que é, não sei o que é Dropship, vou começar a confiante agora, lógico, subi a primeira campanha. ABC do Drop, certo? E aí tem outros conteúdos mais high level, que já é algo mais avançado, que é, tipo, a diferença dos 50 pro 500. Basicamente é isso. Que é uma mentoria sua. Que é o Gigantes, inclusive. Gigantes do Drop. Tem o ABC e tem o Gigantes, né? O Gigantes tá fechado. Tem um outro que tá aberto agora, qual que é? Que, é, porque assim, como o meu negócio tá mudando sempre constantemente, que eu já falei, compartilho conteúdo, vendi assim, vendo, aliás, mentoria, curso, pra quê? Agregar mais valor. Pra, principalmente pra jogar a galera pro funil, que é onde a empresa, a hub de coisas que eu tenho. Gueto de pagamento, ferramenta, aplicativo, serviço, porrada de coisa. Agora o meu business tá mudando. Porque como eu já tô me conectando muito, já tenho uma certa autoridade e tal, e eu já vendo as coisas mais facilmente, já tenho muito conteúdo gratuito pra passar a galera, pra descer pra galera pro funil. Aí, tipo, nos próximos meses, eu não sei se inclusive... Então, hoje, então, resumindo. Pra começar, ABC do Drop, o link tá na descrição, vai lá pra você conferir. O cara que tá perdido com Dropship, não sabe o que fazer, quer começar, quer mudar de vida, igual o Rafael Lehmann, mudou a vida dele, a vida da família dele, o link tá aí, pra você conferir, tá?